Vou fazer uma trollagem agora com a minha sogra, mostrar uma sobrancelha daquela que fica bem bonita na cara das meninas pra ela, só pra nós ver a reação dela. Então gente, eu tô aqui no meu WhatsApp, aí eu mandei aqui pra ela, falei assim, ouve o áudio aí. Bom dia minha sogra, tudo bom? Boa tarde aliás. Hein, vou te mandar umas fotos aí da amiga minha que tá fazendo sobrancelha, é bem baratinho aí, caso a senhora quiser fazer, tá? Aí é só falar que eu te passo o número. Ela faz bem baratinho, a sobrancelha fica bonita aqui só. Se tu quiser fazer, eu vou te mandar umas fotos aí pra te analisar, tá? Olha a foto da bonita. A resposta dela. Tá bom, meu Gil, pode deixar, tá? Já comecei a olhar a testa dela aqui, essa que tá com a testona. Eu vou passar pra minha sobrancelha pra fazer, tá? Se ela não fazer direitinho, eu faço a dela. Ela falou que a sobrancelha é 20 reais, mas pra aumentar o volume da testa, ela cobra mais 30, porque ela vai ter que raspar e pigmentar o cabelo. Aí ela tá aqui do meu lado, se a senhora quiser, eu já falo com ela. Tá? Aí 20 da sobrancelha pra fazer, se quiser uma make-up, já é umas 50, mais 30 pra poder aumentar o volume da testa. Que aí ela faz a pigmentação, tá? Ah, tá bom, meu Gil, imagina, é, sem, sem impimentação, é, já é bom, imagina impimentada, né? Não é que é gostoso? Com menos pinguinação, a mais impimentada fica melhor ainda. Que tal, hein? Que tal impimentada? Eu não sei como é que vocês falam, é, como é que é? É, fazer um negócio do imprante aí, um negócio, aí você falou, quase impimentado. Aí fica bom, hein, bicho. Cadê o dinê? Já foi? Que safado sem vergonha. Meu Deus do céu, como é que pode ter um cara bonito igual aquele? Oh, mulher na testa grande. Ai, diabo que a pessoa pinta um negócio. Ai, minha sogra ainda fala, pimentação, né? Tchau, que loucura. Ai, que loucura, tchau. Tchau, tchau.